Hip hip aí, meninos e meninas, começando mais essa edição do Radar do Sol Music Doc aqui no canal do Sol, já convidando você para se inscrever aqui na nossa área, aqui no nosso YouTube, é muito fácil, só clicar em inscrição, apertar o nosso sininho das notificações e ficar por dentro das nossas coisas por aqui. Tempinho que eu não falo por aqui, mas hoje tem muita coisa, muita novidade. O Radar, vocês já sabem, é uma espécie de revisão do que a gente tem feito aí ultimamente. E para a gente começar esse Radar, dicas dessa semana, né? Dessa semana tem o Festival Almada aqui em Natal, alguns artistas do Sol vão estar em ação, vão estar lá por lá, Potiguara Bardo, vai ter o Tal Migadelha na sexta-feira, muitos shows legais, a Tocha, a Baiana System, a Fafrona Lasca, a Maria Beraldo, realmente vai ser uma programação bem massa, com destaque para os Franz Ferdinand, né? Que é grande atração aí da música aqui pelo Nordeste nesses próximos dias. Estão chegando aí o Mada nesse fim de semana. Para quem está ligado na programação da gente aqui do Do Sol, no domingo tem o Circuito Cultural Ribeira, terceira edição depois da volta, né? Vai até dezembro, então nesse domingo tem o Circuito Cultural Ribeira, lá no Centro Cultural Do Sol a programação está bem legal, tem Automatics, tem Alfândega, Joseph Little Drop lançando seu disco novo e o do Solto. Vai ser bem legal essa edição do Circuito, especial dia das crianças. E junto com essa programação do Circuito, a gente também está em um projeto novo chamado Fabuloso Festival, que é uma programação só para criança, de todas as idades, desde nenenzinho até um pouquinho mais maior, esse tempo para todo mundo vai ter música, teatro, oficina de pintura, encontro com personagens do desenho animado, dos filmes. Vai ser muito legal essa programação. Então, domingo tem muita coisa a fazer. Circuito Cultural Ribeira para quem é adulto. E a partir das duas da tarde, lá na Casa da Ribeira e ali em frente da casa, até umas sete da noite tem essa programação do Fabuloso Festival. Então, está todo mundo convidado. Aqui nesse radar, vamos falar agora do Festival Sonora. Já aconteceu há duas semanas. O Festival Sonora é um festival exclusivamente feito, organizado, produzido e também no seu line-up só por meninas. Rapaziada forte, pesada aí das meninas fazendo essa ação. Mulheres à frente aí da ideia, de toda a ideia do Sonora. É um festival mais voltado a cantautoras, né? Meninas que compõem, tocam e tal, mas também tem bandas, várias vertentes diferentes da música. E eu pude acompanhar a programação aqui de Natal. Não deu para aí os três dias, mas fui no último. Vi o show da Preta, que é bem legal. Uma rapper daqui. A Preta era uma rapper da Caboclas MCs. Artista bem bacana, assim, promissora na cidade. Consegui ver a Priscila também tocando. Vi quem mais? Vi o Senhora Limonada, que também é bem bacana. Programação massa do Sonora. E o Sonora não acontece só em Natal. Acontece em várias cidades do Brasil e também em outras cidades do mundo. Tem edições no Chile, Uruguai, Argentina. Então, muito legal essa iniciativa do Sonora, feito por mulheres. Bem legal. Abraço a Joana Cobes, Simona Thalma e toda a organização do Sonora aqui de Natal. Vamos falar agora de Festival Suado. O Festival Suado aconteceu em Mossoró, final de semana passado. Suado já é uma atividade que tem cinco anos em Mossoró. Sempre reunindo a cena mossoroense em volta do festival. O lugar é bem legal no Vila Oeste, que é um hotel que tem uma parte de trás ali que recebe atividades culturais, né? De entretenimento. E a rapaziada pegou um espaço relativamente pequeno, cabia em umas 500 pessoas, mas ficou super charmoso. Eram dois palcos, um do lado do outro. E foi muito bom rever a cena mossoroense, né? O do Sol teve dois anos de Centro Cultural do Sol Mossoró por lá. Tem cinco edições do Festival do Sol que sempre acontecem também em Mossoró. Já tem dois anos que a gente não vai, mas quer voltar muito. E aí, esse suado é uma forma da gente também assistir e ver como as coisas estão na cena mossoroense. E foi bem legal estar por lá e assistir tudo. Meus destaques vão para o Hell Lotus, banda muito legal. Duo ali fazendo barulho, menina na guitarra, destruindo. Banda excelente. Teve o Heaven Less, que é sempre uma banda que eu gosto muito de ver pela fúria. É uma banda metal, mais do rock metal, mas furiosa também. Tem uma vertente que eu gosto, que é uma música agressiva, mas ao mesmo tempo manda um recado de energia que eu curto muito. Gostei de ver também o Madgrinder nessa nova formação. E a Pontiguara Bardo, que eu ainda não tinha assistido ao vivo. Assisti uma vez, mas vi por lá também. O Camarones tocou, foi bem legal, bacana demais. Sempre bom estar nesse rolê e ver como as coisas acontecem no Festival Suado. Grande abraço ao meu amigo Rafão, guerreiro da música Pontiguar, que está lá por Mossoró. Ficou por lá, ela daqui, foi para lá e ficou fazendo e organizando essa iniciativa do Festival Suado para todo mundo. Então esse foi o nosso radar de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, geral. Fui. Tchau. 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 Tchau.